Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, não podemos perder tempo, né? Novo Tempo perder tempo, muito tempo por aí, mas nós temos que estudar as cartas do Apocalipse, algumas delas no capítulo 2, depois nós damos a sequência no capítulo 3. Vamos dar um panorama geral aqui para você poder entender a nossa linha de raciocínio, a linha de raciocínio que a gente acredita que estas profecias, podemos dizer assim, foram escritas. Deus revelou a Jesus, passou para o anjo, passou para João e João escreve para todos nós essas mensagens fundamentais para a vida, fundamentais. Já quero começar aqui mostrando este mapa, este mapa que mostra sete igrejas do Apocalipse. Você vê ali, Pátimos, está logo embaixo ali, Pátimos é onde João estava e essas cartas iam seguir um trajeto, né? E estão aqui em ordem dessa viagem que as cartas deveriam seguir. Éfeso, depois subindo Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e finalmente Laodiceia. Eram igrejas reais, igrejas que tinham uma vida, pessoas, que estavam no dia a dia. Havia lições que eles precisavam aprender, então as cartas são dirigidas para o momento. Mas como disse aqui ontem, a nossa visão será histórico-profética. Nós vamos passar por aqui períodos e você percebe, vou colocar de novo aqui o mapinha para você ver. Você percebe que está embaixo ali uma série de números, né? São as épocas. 31 a 100, 100 a 313, 313, 538. Coisas aconteceram nestes anos, não é? 538 a 1517, algumas a gente já percebe, né? Que foi a reforma protestante. 1517 para 1798, que quando a igreja romana teve a prisão do seu líder, por Berthier, um comandante de Napoleão, 1798 a 1854, quando profeticamente, aí a gente vai um pouquinho lá para João, profeticamente acontece o início, né? Da pregação final, a volta de Jesus, o advento de Cristo. Então surgem aí os pregadores adventistas, que pregam diversas denominações. E depois, de 1854 até a volta de Jesus, laudiceia. Muito bem, então vamos lá, vamos passar algumas características. Essas igrejas têm características bastante próprias, bastante interessantes. E nós vamos passá-las aqui rapidamente, porque nós vamos fazer um resumo para a gente entender bem melhor. Começa, o anjo da igreja em Éfeso, escreve. Então, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, relembrando aquela imagem que nós já vimos ontem, né? E anda no meio dos candelabros, ou dos candeeiros, algumas versões. Tem uma aprovação, tem um elogio, tem uma acusação, tem uma admonestação e tem uma promessa. Então, vamos tentar passar isso daqui rapidamente. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Verso 2 Não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não os são. Então, esse período vai de 31 ao ano 100, depois da morte de João. É um período que a igreja estava crescendo, você se lembra, né? Os gnósticos entrando na igreja, se não se lembra, vai lá em 1 João, capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 2 João, 3 e Judas também, que falam muito sobre isso daqui, é bem recente aqui que nós vimos. Então, havia uma pregação mentirosa, e alguns se dizendo apóstolos, que não eram apóstolos. E esses, então, foram admonestados, foram perseguidos até saírem, né? Estavam enganando a igreja. Então, você tem perseverança, verso 3, suportou a prova em meu nome, não deixou esmorecer, porque começou aí a perseguição em relação aos cristãos, mas tem uma acusação, você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o primeiro amor. Aquele zelo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do primeiro amor. A gente perde com muita facilidade o primeiro amor. O casamento, é uma ilustração que perde o primeiro amor. não ama mais como amava, aquele entusiasmo. Então, as gerações vão aparecendo na vida espiritual, na igreja, nas comunidades religiosas, elas vão aparecendo e parece que a geração que vem é um pouco menos do que a outra, e assim por diante. Vocês estão perdendo o primeiro amor? É a única acusação que existe aqui. E aí vem uma promessa para eles. Isso é uma promessa. Sempre tem uma promessa aqui. Diz assim que é o vencedor da Arliei que se alimente da árvore da vida. Fala sobre os Nicolaitas aqui. Eu já disse que não dá para a gente passar tudo, né? Mas eles tinham lá sentido para sexo, carne sacrificada. Era uma confusãozinha que eles tinham ali. A demonstração é que eles voltem às primeiras obras, devem se arrepender. E a promessa é o vencedor da Arliei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui vem uma promessa muito linda. Fique firme, não perca nada daquilo que você aprendeu. Não desista. Primeira carta. Segunda carta. Então é um outro período. Período de 100 até o ano 313. Aqui é perseguição total. E só tem elogio aqui. Só tem aprovação. Uma demonstração, que não é bem uma demonstração, mas eles passariam um período horrível. de 10 dias, de 10 anos. Nós usamos aquele princípio bíblico, um dia igual a um ano, que nós já vimos aqui. Então o verso 9 diz assim, eu conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes na volta que Satanás. Então primeiro, essa separação entre judeus e cristãos, que eles fizeram questão de fazer, por um lado os judeus, por outro lado os cristãos. E agora eles ficam à mercê do império. O império que dizia que o imperador devia ser adorado. E os cristãos não entravam nessa. Então foram, passaram momentos de tribulação tremendos. Tremendos. Não temas as coisas, verso 10, que tens sofrer. Eis que o diabo está pronunciado em prisão a alguns dentre vós. Paulo, não, João, estava escrevendo isso antes de acontecer. Alguns, acredito que ele escreveu depois. Mas como depois? Ah, então não foi João que escreveu, foi outro que escreveu. Escreveu antes, era uma profecia. E terei tribulação de 10 dias. Do ano 303 ao ano 313, foram 10 anos terríveis de perseguição. Milhares e milhares morriam. Muitos morriam todos os dias. Cristãos perseguidos. 313 a 313. E tem uma promessa. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Vai morrer a primeira morte? Vai morrer a primeira morte. Vai ter o sofrimento? Vai ter o sofrimento. Mas não vai passar pela segunda morte. Você sabe que há duas mortes. A primeira é inevitável. A gente já nasce e vai morrendo. A segunda eu posso evitar. Por quê? Porque Cristo morreu em meu lugar. E se eu aceitar a morte de Cristo, está tudo bem por aí. Então, bom, temos essas duas cartas. A terceira carta, Pérgamo. Certo? Aqui nós entendemos que é um período de 313 a 538. O que aconteceu nesse período? Constantino se converte. Constantino em 313 faz um edito para acalmar esta briga entre cristãos e os outros. Então ele diz assim, está tudo bem. O cristianismo vai ser a religião oficial. A sua mãe se converteu. Ele não se converteu. Ele interferiu muito na igreja, inclusive. A gente vai falando isso, vai ampliando essa ideia. Ele interferiu muito na igreja. Ele dirigiu o sino do concílio de Niceia em 325. Ele estava à frente disso. E ele não entendia nada de teologia. Então colocou ali muitas coisas equivocadas nesse período. É um período bastante complicado também. Por quê? Porque o trono de Satanás estava no meio deles. O conluio entre a igreja e o Estado. E a igreja foi ficando forte. Lá em 538 a igreja tinha um poder tremendo. Que foi dado pelo Estado. Então não se combina. Essas coisas não se combinam com o Estado e igreja. Não tinha jeito. Então fala aqui de Antipas. Fala uma porção de coisas. Mas houve uma aprovação. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Está aí. As coisas estão fervendo. Verso 14. Acusação. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Que tens aí. Os que sustentam a doutrina de balaão. Mentiroso. Balaão era contra. Parecia, mas era contra. Então vocês estão vivendo num ambiente em que parece, mas não é. Vocês são a igreja, mas não são. Porque vocês estão misturando as coisas do paganismo. E uma delas foi o edito para que todos adorassem o dia do sol. O domingo. Constantino, esperto, para ter calma de mal. Os pagãos adoram o domingo por causa do Deus sol. Os cristãos têm a ressurreição do domingo. Embora o dia seja o sábado. Vamos juntar as duas coisas. E vamos editar um novo caminho. Aí, e foi isso exatamente que aconteceu. Bom, aí tem a demonstração. Pois arrepende-te, se não venho a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A palavra. A palavra. E a promessa. O vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como dar-lhe uma pedrinha branca. Sobre essa está escrito o novo nome. É a experiência do reino. Sempre apontando ali. Vai comer da árvore da vida. Vai ter uma pedrinha com um novo nome. Um novo nome da experiência. Mais uma carta, então, aqui. A Tiatira, 538 a 1517. Bom, este aqui foi um período bastante complicado. Porque em 538, o bispo de Roma foi nomeado primos interpares. O primeiro entre os iguais. Havia Alexandria, havia outros lugares lá. Constantinopla, ia via Jerusalém, ia via Roma. Eram sedes de bispados. Esses dominavam nessa região. Quem paga, manda. Quem paga, manda. Constantinopla começou a pagar os pastores e mandava neles o que eles iam fazer e dizer. Isso perpetuou por um bom tempo. E em 538, o imperador nomeia o bispo de Roma como o principal. E aí surge essa figura. Papal. Ele é o primeiro entre os iguais. Isso acontece em 538. E é uma luta tremenda da igreja romana até 1517. Quando, desculpe, Lutero coloca lá as 95 teses. E começa um movimento contra os grandes enganos da igreja romana aqui. Então, aprovação. Conheço as tuas obras, verso 19. O teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Eles estavam vivendo o contra, né? Eles foram perseguidos agora. A igreja começa a perseguir os seus próprios... Antes, o império perseguia a igreja. Agora, a própria igreja começa a perseguir os seus próprios filhos. Então, a acusação, você tolera essa mulher Jezabel. Já viu uma Jezabel ali, mas aqui também é um símbolo daquela que levou o povo de Israel, né? Filha de Etibaal, casada com Acabe, na época de Elias, Renan-se. Nessa época que choveu, tal, não chovia, tal. Mas ela adorava Baal aqui. Então, eu tenho contra vocês. Vocês estão se prostituindo com outras doutrinas. Assim como o povo de Israel fez. Então, essa admonestação. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente, conservai o que tendes, até que eu venha, não façam bobagem. E, finalmente, vem a promessa ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Guardar até o fim as minhas obras. E é isso. A próxima carta que a gente vai ver é no próximo capítulo. Capítulo 3. Então, guarda na memória isso. Amanhã a gente vai fazer uma recapitulação para que a gente possa entender. Deus entende perfeitamente quem são as igrejas, as características das igrejas, e assim também Ele entende perfeitamente quem somos nós. Temos características diferentes. Temos admonestações diferentes, temos acusações diferentes. É importante fazer uma reflexão profunda da minha vida. Onde eu me encaixaria aqui? Em que momento eu estou? Estou no momento da pureza? Estou me contaminando com outras doutrinas? Isso para a gente pensar. Vamos orar, Pai querido, pedimos a Tua bênção mais esse dia. Nós precisamos entender que estamos num ponto desses aqui. Ou estamos começando agora no Evangelho, estamos sendo perseguidos por aqueles que são contra o Evangelho, somos perseguidos por aqueles do próprio Evangelho, o que está acontecendo são mentiras e erros, são pregados. Nós não queremos nos misturar com o erro, Pai. Dá-nos sabedoria para entendermos isso. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue. Eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 3, 3, 3, 3. Tá bom? Feliz Natal.